Música A nossa viagem de hoje é para Campos do Jordão em São Paulo, uma cidade muito conhecida pelo clima e pela alta temporada de turistas no inverno. Música A Suíça brasileira, como a maioria chama, possui uma natureza que contempla as paisagens do município. Música O nosso roteiro começa no Morro do Elefante, um dos mais conhecidos pontos turísticos. Música A montanha está a 1.800 metros de altitude. Para curtir o visual, vale a pena um passeio de teleférico. Música Outra paisagem onde se avista várias cidades do Vale do Paraíba é o Pico do Itapeva. Tem também a Pedra do Baú, que proporciona um visual encantador. Música Depois de uma caminhada, uma opção para relaxar são as duchas de prata, belíssimas quedas d'água que refrescam o ambiente. Música Uma outra dica de passeio é o Borboletário, flores que voam. Música O lugar que você pode conhecer as mais variadas espécies de borboletas que fascinam pelas cores. Música Um pouco da história do nosso país também pode ser encontrada em campos do Jordão, como na Gruta dos Criolos. Música Segundo uma lenda, o local recebeu esse nome porque abrigavam escravos foragidos das fazendas. Tem também o Palácio Boa Vista, que abriga um museu com obras de artistas nacionais e estrangeiros. Música A Casa da Xilogravura é uma outra aula de história. O local possui um acervo de mais de duas mil xilogravuras, que são gravuras impressas com o uso de uma matriz de madeira. Música Além dos passeios, tem que ter também a hora das compras. O Centro Turístico Capivari é uma autêntica vila europeia. Sofisticada e charmosa, o local oferece diversas opções de restaurantes, lojas e outros serviços. Música Outra característica do comércio da cidade são os artesanatos. Música Diferentes tipos de trabalhos manuais que encantam quem passa por aqui. Música Campos do Jordão também é conhecida como a cidade do chocolate. Música Música Campos do Jordão é uma cidade maravilhosa, uma cidade com um verde exuberante. Música Várias atividades para serem vivenciadas pelo turista. Música Nós gostamos demais de estar mostrando o que Campos do Jordão é de verdade. Nós que somos aqui da terra gostamos demais de mostrar ao turista que o Campos do Jordão é de verdade. Música E é por esse motivo que nós convidamos todas as pessoas da Baixada Santista a comparecerem a Campos do Jordão, visitarem a nossa cidade e prestigiarem o que Campos do Jordão tem de maravilhoso, que é a natureza e o 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 clima sensacional, esse friozinho gostoso da serra. Música 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 Música